Fala aí pessoal, a fonte com LM317 foi vendida lá no Mercado Livre, tá? Então acabou, era um modelo único, foi feito o vídeo da fonte com LM317 versão 2.0 Ela foi vendida, acho que foi no domingo ou na segunda-feira, pagaram no boleto, acho E se for inscrito do canal, obrigado pela compra aí, tá ok? Se não for também, obrigado da mesma forma, tava barata a fonte, né? Acho que em menos de um mês ela foi vendida Quando tiver outras aí, eu boto à venda, ou tiver um experimento no canal, vou colocar outros produtos à venda aí, tá ok? Um grande abraço!